Fala barbeiro, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton Alexander e seguinte, hoje vai ter umas dicas pra vocês ou aliás, não são dicas, aliás é o contrário de dicas, são 5 erros que você não pode cometer pra não destruir teu atendimento então são, é o contrário de dicas pensa dicas ao contrário é coisa pra ti não fazer, deveria ter uma palavra pra isso né, o reverso de dicas então fica ligado que hoje eu vou falar sobre isso, sobre esses 5 erros simples, bobos, insignificantes, podem parecer não, porque destroem o teu atendimento destroem todo aquele corte lindo, maravilhoso que tu fez e que tu vai lá uma bobagemzinha no atendimento, acaba com tudo e o cliente nunca mais volta, a gente não quer isso então, fica ligado que hoje a gente vai falar sobre isso Erro número 1 a gente trabalha muito próximo do cliente, a gente trabalha bem pertinho do cliente quando a gente tá fazendo barba, a gente fica até mais próximo ainda do cliente a gente fala bem de pertinho pro cliente então uma coisa que a gente sempre tem que cuidar é nosso, nosso hálito a gente nunca pode descuidar dele não tem coisa mais desagradável que alguém com mau hálito, concorda? hum, que nojo então a gente nunca pode descuidar disso não adianta tu ter um atendimento incrível se tu tá com mau hálito o cliente não escuta nada do que tu tá falando ele só fica assim, meu Deus, para de falar que bafo que tu tem, meu Deus então, nunca distrazem, não adianta tu ser educado o cara quer que tu não fale para de falar então, toma cuidado com isso sempre com uma balinha, sempre que tu comer, escova os dentes e um rauzinho, né? um rauzinho ajuda, um rauz salva a vida então deixa um rauzinho ali pra tirar um único um rauz preto preto de preferência rauz preto então, galera, é bem simples é uma balinha ali, escova os dentes cuidar, a gente não repara quando a gente tá com mau hálito e uma coisa que a gente faz aqui na barbearia pra não respirar próximo do cliente a gente usa aquelas máscaras cirúrgicas pra fazer barba não que a gente tenha mau hálito mas é porque a gente não fica respirando no rosto do cliente aquele ar quente não é tão agradável então a gente gosta de usar aquelas máscaras pra fazer barba quando a gente tá muito próximo a gente não quer respirar na cara do cliente não é legal, né? é verdade erro número 2 é não cuidar da imagem pessoal é atender o cliente desarrumado ou seja, atender com o cabelo de qualquer jeito com a roupa toda amassada que parece que tu trouxe numa sacolinha de supermercado e venho girando ela no caminho você é maluco, é? apresentação pessoal é tudo o cliente se espelha em ti ele quer que tu, como um profissional da beleza se cuide senão como é que tu vai cuidar dele? ele vai pensar meu Deus, esse bruxo olha isso todo ferrado quer cuidar de mim imagina, tu vai dar conselho pra ele ah, eu acho que ia ficar o cara vai dar conselho de ti tu tá louco? olha pra ti meu Deus, me cuspi todo agora então cuida da apresentação pessoal pro cara olhar pra ti olhar tua barba olhar teu cabelo tua roupa bem arrumada falar, opa, esse cara ou ele vai olhar pra ti e falar, uuuh, esse cara aí você cuida, esse cara manja, hein? ô meu, faz o que tu quiser aí que eu tô vendo que tu manja pra caramba então, olha aí, ó faz o que tu achar melhor no cabelo que? ele vai confiar em ti mais então, toma cuidado com isso não atende o cliente de qualquer jeito todo desarrumado porque ele vai falar hum errou sim, satanás erro número 3 sabe aquela sexta-feira depois das 8 da noite que a gente tá podre de cansado eu não estou suportando mais então é aí que a gente pode cometer esse erro essa é a hora fatídica que a gente acaba cometendo esse erro que é atender sem interesse atender o cliente sem vontade mostrando que tá cansado não que a gente não possa estar cansado mas a gente tem que tentar minimizar que a pessoa não perceba que a gente tá cansado não mostrar fadiga pra atender ele com desânimo a gente não pode atender o cliente com desânimo eu sei que cansa eu sei que trabalhar 12 horas cansa que nas últimas 3 horas de um sábado a gente tá podre mas a gente nunca pode cometer esse erro de atender o cliente assim Renato por gentileza Renato por aqui prazer meu nome é Ayrton só me acompanhar por aqui pode sentar aqui por gentileza qual é a ideia amigão? não faça isso tá eu sei que cansa mas a gente tem que atender o cliente com vontade sempre porque a gente vê que tu tá feliz por atender ele a gente sempre tem que cuidar disso mostra que tu tá feliz por estar atendendo ele o cara tá dando dinheiro ele tá confiando em ti então vou mostrar pra você então sempre valoriza isso o cliente tá pagando pra ter um tempo contigo ele te valoriza muito então valoriza ele também chega com vontade pra atender ele Renato e aí Renato meu bruxo que viagem é essa mas claro sempre com moderação não te empolga é tá bom erro número 4 é não ter cuidado na hora de passar a máquina no cliente porque eu já vi barbeiro passando a máquina no cliente como se ele estivesse tosando um cavalo sabe ou uma ovelha já viu como é que os tosadores fazem tem que segurar e passar então eu já vi muitas vezes cenas assim esse é o tal do mula calma calma respira isso aqui machuca isso aqui são são lâminas isso aqui machuca então sempre cuida isso pra ti eita coceira pra ti não machucar o cliente e também não segurar a cabeça dele a gente precisa da ajuda do cliente às vezes o cliente mexe com a cabeça se tu vai passar a máquina desse lado ele vai deitando tu vai passar desse lado ele deita pro outro ou se não ele fica virando pra ver no espelho o que tu tá fazendo isso me irrita isso me deixa nervoso eu sei que isso acontece mas a gente tem que ser delicado eu tento adestrar meus clientes aos leves toques então por exemplo quando o cliente tá baixando a cabeça o que eu faço eu normalmente dou com meus dois dedinhos um puxãozinho aqui de leve aqui no longo dele quando eu faço aqui ele levanta é incrível como isso aqui funciona até parece que tem um nervo aqui conectado direto no pescoço que fica ufa ele levanta mas quando não dá certo às vezes eu com um dedinho vou levantar a cabeça por gentileza amigão manter com a cabeça reta aqui pra gente fazer o corte bem bonito pra ficar bem legal sempre fala que o motivo de tu tá virando ele ah só vira assim pra mim poder ver pro corte ficar melhor que eu tô aqui fazendo uma sombrinha pro corte ficar bem bacana sempre dá uma justificativa não, não vai lá só vira aqui por gentileza não, não fala assim só vou virar aqui pra mim poder ter uma visualização melhor tá amigão pra gente fazer um corte mais bonito e também passar a máquina com delicadeza então a delicadeza em tudo em mexer a cabeça do cliente e em passar a máquina pra gente não machucar ele porque a gente pode ser mal interpretado um puxãozinho de cabeça que tu faz que ele achou que tu ficou opa, qual é que é esse cara ficou bravo comigo pode ser que o cliente não volte mais então sempre cuidado com isso ele pode gostar do teu corte mas achar que tu não foi com a cara dele alguma coisa ele pode interpretar errado então toma cuidado certamente que sim e o erro número 5 esse aí eu acho que quase todo mundo já cometeu eu já cometi todo mundo comete de vez em quando que é deixar o cliente ir embora com o cabelo no pescoço sujinho que a gente vê quando ele já levantou quando ele já tá saindo a gente vai olhar o pescoço dele hummm cheio de cabelo então é aquilo tu faz um atendimento incrível tu faz um corte sensacional faz aquele pompador gigante com fade super lindo e no finalzinho aquele detalhezinho de limpar escapa ali os cabelinhos do pescoço dele ele vai embora com a orelha cheia de cabelo com cabelos no pescoço seguinte tem muito cliente que é alérgico que não gosta que coça então eles acabam não gostando falando porra tô todo sujo e também tem muitos clientes que quando vem na barbeira eles não vão pra casa diretamente tomar banho quando vê eles vão pra uma festa eles vão pra uma reunião ou simplesmente não vão pra casa ainda tem que trabalhar alguma coisa aqui tão cortando no intervalo do trabalho imagina ficar o dia todo pinicando eu sou um cara que quando eu boto a gola que eu gosto quando eu corto dentro do expediente da barbeira eu gosto que bote que me enforque mas que eu não fique com cabelos o dia todo porque me incomoda muito é mesmo então o cliente pode ficar se incomodando o dia todo por uma falta de limpeza e pode ser que ele não goste pode criar uma irritação não é legal também e também pode acontecer dele ir pra casa e a mulher dele ver o que é o que é pior ainda porque ela vai olhar e vai falar pô, esse barbeiro não te limpou vai todo sujo que cara relaxado então isso pior ainda então galera sempre prestar bastante atenção na limpeza do cliente é uns 2, 3 segundinhos que a gente perde ali mas é legal largar ele limpo lindo, perfeito e de preferência de cabelo lavado então é isso galera esses foram os 5 erros que a gente pode cometer no atendimento e que são pequenos detalhes que podem arruinar nosso atendimento não adianta a gente ter um corte lindo, maravilhoso atendimento lindo, maravilhoso tudo lindo, maravilhoso e cometer uns pequenos deslizes ali que pode fazer a gente perder ali cliente não digo que tu vai perder todos os clientes mas se a tua gama de clientes 2% se incomodar com um erro desse de não limpar direitinho ou de tu ser indelicado a manusear a cabeça dele pode perder alguns clientes e isso aí na somatória de um ano inteiro pode ser bastante então são pequenos detalhes que a gente tem que cuidar todos nós cuidar pra ser cada dia merbeiros meu Deus pra gente ser a cada dia barbeiros melhores e melhores e ganhar cada vez mais clientes mais clientes e crescer cada vez mais nessa profissão pra gente ter sucesso nessa profissão então galera eu espero que eu tenha dado umas dicasinhas aí que tenham ajudado vocês eu espero que sim dêem um like aqui embaixo por favor o like aqui embaixo galera faz esse vídeo ser recomendado pra outros barbeiros e que vai levar essa mensagem pra todo mundo todos os barbeiros vão receber a gente vai ter barbeiros melhores no Brasil isso não é incrível e também se inscrevam no canal pra receber os vídeos novos e ativem o sininho de notificações porque se inscrever no canal só não adianta porque o youtube não vai te avisar que eu botei vídeo então ativa o sininho que daí tu recebe uma notificação no celular falando assim aí tu enviou vídeo novo barbeiro de sucesso e aí tu vai poder ser um dos primeiros a ver o vídeo isso não é incrível então muito obrigado se vocês querem mais vídeos assim comentem aqui sugestões de vídeos e muito obrigado a todos um abraço galera até a próxima fui, valeu um abraço